Passou o bumbum. Cara, esse jogo é bizarro. Fogou, o cara ficou com a porta na... Segue eu, segue eu, segue eu. Ai, ai, esse aqui não, era brincadeira, família. Tentade pra ele, Alfa. Vai, vai, vai. Ninguém me viu, 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 ninguém me viu. Onde eu vou? Ah, essa porta aqui tá aberta. Beleza, eu não consegui pular. Porra, Marcos Paulo. Fechar essa porta aqui, né? Sinta que isso aqui vai quebrar. Ha, se eu não consegui fazer aquele pulo, imagine esse. O jogo que é demais de mim, né? Uou! Não, não, pega a câmera! F. Sobe, sobe, sobe. Ah, mas eu tô fudido. Eu estou fudido. Eu não tenho câmera, mas... Cadê? Não! E como que eu vou enxergar alguma coisa nesse jogo? Eu não enxergo mais nada. Olha lá. Agora ficou bom! Mano, como que eu vou enxergar alguma coisa agora, velho? Agora fodeu. Espero que me dê cenários claros aqui, viu? Quanto que tá a gama nesse jogo? Beleza, não tem como enxergar no brilho? Ah, calmei aqui, 2.12. Boa noite, fir. Boa noite. Amanhã, CSzinho, CSzinho. Ah, naquele jeito. Tem como enxergar no brilho, sim. Era só pra saber quanto que o meu brilho tava. Já usaram o novo emoji do MCZ? Arrasta pra baixo aí. Ah, vou pegar uma pilha aqui, apesar de eu não ter coisa, né? Vou pegar uma pilhazinha aqui. Ai, meu Deus. Olha isso aqui, cara. Eu vou olhar, mano. Eu vou em direção à luz, apenas. Que não era o fato de tá tudo escuro. Um brilho, de eu não estar enxergando nada. Olha lá, olha lá. Se tá ruim pra mim, imagine pra... Imagine na live pra enxergar. Só vou, eu só vou. Só vou. Imbecil mesmo. Só imbecil mesmo. Só ignora, família. Eu vou em direção ao louco, né? Vai dar susto. Sabia! Vai dar susto. Vai dar susto. Prepara. Nossa, olha isso. Olha isso. Não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada. O que resta é correr. Não sei o que eu fiz aqui. É pra onde tem que ir. Porra. Tem nada aqui. A câmera tá aqui? Por que você no chão? A câmera pega. Por que você não pega? Ai, tem alguém aqui. Por que você não pega a câmera? Fude. O jogo bugou? Não sei o que aconteceu. O jogo bugou, Jefferson? Era pra mim ter pegado a câmera? Eu passei correndo. Esse jogo bugou. Ah, não. Minha câmera tá ali. O quê? Aquela câmera. Ué. Não consigo pegar. Agora sim. Ai. Filho da puta. Jogo do demônio. Do caralho, velho. Nossa, vai se foder, velho. Nossa, aí, velho. Puta, não tem bagulho pra... Mas eu sou burro. Eu sou burro, né? Eu sou burro, né? Nossa. Eu sou a mula. Eu... Não falo nada, não. Caraca, isso aqui é pra não abrir mesmo, hein? Eita porra, menina. Tô taxado de burro ainda. Eu tomo um susto de taxado de burro. Tarde. Fazer meu parkour. Será que tem como fazer o parkour lá ainda? Será que eu pulo daqui agora? Parkour. Ai, encontro o padre Martin no bloco de administração. Porra, esse cara tá correndo da gente, velho. Mano, desde que não tenha mais o gordão... Vai só os peladinhos. Tá suave. Peladinho lá tá suave. Ha! Ah, caralho. Ai, dá uma travadinha. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Vamos. Beleza, senhor. Com licença, isso aqui tá? Licença. Né? Como você sabe que você não é um paciente? Falou, eu não ouvi. Ah, vai ter o susto da cabecinha. Quer ver? Vai aparecer uma cabecinha aqui. Nossa, deu uma travada. Calma aí. Vamos ver o susto da cabecinha dessa vez. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. Por que que eu... Porra, só foi falar desse gordo maldito, velho. Porra. Vem, guardão. Vem, guardão. Vem, guardão. Ai, entra. Vai, guardão. Vem, guardão. Ai, fecha. Ah, que mentira. Para, para. Para, para. Caralho. Ai, guardão, você é bom. Ele é bom. Ele é bom. Caralho, caralho. Calma, eu vou debrar. Eu vou debrar. Eu vou debrar. Eu vou debrar. Ai, ai. Eu vou voltar e vou entrar nessa porta aqui. Calma, guardão. Calma, calma. Você tá muito apressado, cara. Calma, calma. Calma. Ai, meu Deus. Entra, entra. Entra, entra, entra. Fecha a cara dele. Fecha a cara do gordão. Vai, cadê? Cadê? Entra aqui. Oi. Ai, tem alguém aqui. Ed? Ah, eu vou ali. Não sei se eu vou conseguir voltar. Eu vou ali. Vê o que tem ali. Você dá risada, né? Filha da puta. Segura, maldita. Ah, não. Seria outro lugar que eu poderia subir. Vou pegar aquele bagulho e voltar. Pega. O gordão não cabe aqui, então. Aqui eu tô safe. Aqui eu tô safe. Os sonhos do Billy. Tive outra conversa interessante com o Billy esta manhã. Ele disse que tem falado com o Dr. Wernick de novo sobre sua terapia na Sala Branca. Me preocupa o fato de que seus delírios têm ficado piores com a medicação. Não está na literatura. É... Para... Benzodiazepina. De qualquer modo, seu amigo médico morto está enchendo a cabeça dele com mais folclore alemão. Aparentemente, a única coisa que pode matar o Arrider são borboletas vampiras vomitadas por um demônio chamado Ror... 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 É... Ror... 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 É... As borboletas sugam a respiração dos lábios das pessoas e bebem sangue de seus mamilos. Elas podem também tomar a forma de porcos magros ou cães doentes e Billy tem isso com ele. É... Você mencionou que Billy tinha falado sobre as tatuagens de sua mãe antes. Tem alguma chance de uma das tatuagens ser de borboleta? A próxima vez que eu sair de Murkoff, vou dar uma olhada online e ver se há alguma base real no folclore alemão. Ou se Billy está inventando. É... Toda essa bobagem. Ou se Billy está envolvendo toda essa bobagem. Eu deveria comparar notas... É... Uma hora dessas. Não me importaria de fazer isso com uma taça de vinho. Esse lugar é um... É muito solitário. Pert. Muito solitário. Relaxa, você está sabendo falar o documento. Teiro. Veja, eu diria, né? Calma, gordão. Não aparece agora não. Puta que pariu. Tá, e se isso aqui está aberto, provavelmente eu não vou conseguir vir para cá. Eita, eu consigo vir para cá. Então, calma aí. Não, deixa aberto, na verdade. Não é? Eu precisar correr? O gordão vai estar aqui? O gordão, mano. O gordão dá TP nos lugares, né? É louco. Dá para abrir aqui. Esse lugar existe por algum motivo. Aqui, no caso, eu vou ter que correr... Vou ter que correr de alguém aqui. Vou ter que correr de alguém. Isso é óbvio. Vai ser provavelmente do gordo. Tem que correr de alguém aqui. Ai, meu Deus. Peraí a chave do hall. Eu vou. Vem, irmão. Tá trancada a sua sorte, viu? Uma chave lá no hall. Ah, joguinho mardito. Tá aberto. O cara vai ver o que tem para lá. Antes de entrar aqui. Ah, tem nada. Uma pilhazinha para nós aí, não, cara? Tá, para mim voltar. O que é isso? Tá, tem escada ali. Não vou pegar essa música, não. Vai dar copyright. Vai fazer um pips. Tem armário para se esconder. Apareça, apareça. Coloca o cantinho aqui. Tem corrente. O gordão tá aqui perto, hein? Gordão. Atrás dessa porta aqui. Nem vou abri-la agora. Meu irmão, como que você respira nesse... Fodeu, ele ficou bravo. Tá brincadeira, velho. Nossa, eu vou ter que ir para a sala dele. Nossa, que abalo, velho. Porra, tio. Foi sem querer, velho. Isso aqui pariu, mano. Ai, câmera. Você faz isso agora? Toca o pianinho. Toca o pianinho. Toca o pianinho. Pô, meu Deus do céu. Carrega agora já, né? O nariz. Que nariz pode? Exit interview recorded December 27, 1985, em Los Alamos, New Mexico. Clearance, Sierra Alpha. Subject, Dr. Rudolf Wernicke, 14866. The fears are here. Uh, there was no alteration to the footage at all? No trickery? None. In June of 1943, you recorded three instances of spontaneous bleeding. Uh, half a dozen test subjects began to develop brain tumors? Yes. The autopsies revealed that the tumors were pure lead. It killed them? Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? I have my theories. My homeland in those years. It's impossible to understand the things we felt. What we believe. The overwhelming fear. Ecstatic rage. English words are insufficient. More than hope. The human mind in that environment is capable of extraordinary things. You're saying the experiment needed... A proximity to this. To overwhelming madness. Only a test subject who had witnessed enough horror was capable of activating the engine. Do you believe your test subjects achieved something supernatural? No. Do you think that they contacted something supernatural? Nothing is supernatural. Then what was it? You said Project Wallrider was a gateway. A gateway to one. Para o inferno? Só pode, porra. Tá com o demônio. Não tem ninguém atrás da porta aí, viu? Filhazinha pra nós, pilhazinha, pilhazinha Ah, mas eu não vou abrir você nem fodendo É o que? Exclamação, nome novo Lave as mãos regularmente Em 19 de setembro de 2013, às 4h19, Grant Inscreveu, facilite-se, recrusando, sério? Estou fora Vai A lâmpada Vou abrir aqui Ai, caralho Nossa, olha, deu um zoom ali e fez o barulho no time, velho Abre aqui? Não? Tá bom Porra, tô ficando com duas pilhas só Só que eu vou ter uma só Fica abrindo a bitadinha, né? Ficou pra toda uma sua se a gente toma ali devagarinho Devagarinho, devagarinho Devagarinho Respondeu a mente Puta Cadê? O cara sumiu? O cara é um fantasma? É? Cadê? Não, agora eu quero tretar Fecharam? Trancou a porta? Vagabundo A porta aí, cuzão Ai Cadê? Não tem como fechar, não? Ah, é claro que eu vou fechar só pra um lado, né? A live vai até que horas? Hum, é verdade, né, Alfa? Acho que até o próximo save Eu não sei se o próximo save vai demorar Não sei quando que salvou essa porra aqui Mas acho que quando eu pegar essa chave aqui ele vai salvar Ah, agora a porta abriu Contra o Padre Martin Terceiro andar Porra Vai acabar, Alfa Fica aí até o final O espectador fiel, né? Tem que ser Que isso, cara? Tá cedo Porra, Jefferson Já é 11h44 Jogando jogo de terror aqui Do abalo Ai, deixa eu voltar por aqui Porque essa porta tá tão perto Ai, cara Para de gritar quando pula Nossa, mano Eu vou correr Ai, sabia que ia ter cara aqui Ah, Alfa, esse jogo aqui já tá manjado, viu? Cadê? Onde eu tenho que ir, é verdade Onde eu tenho que ir? Onde eu tenho que ir? Ai Era aqui Era aqui Era aqui, seu demônio F Era ali, velho Meu Deus Não tem como escapar mais Alfa, talvez não acabe daqui a pouquinho, tá? 5 minutos Era dali que eu vim Tô vindo aqui Não consigo voltar pelo caminho que eu vim É bizarro Ele nem é tão alto, ó Porra Cadê ele? Tá Então eu vou correr lá para os bagulhos Vou tentar atirar ele lá em cima Ah, um peladão Peladão é a only kill Boa bala Calma aí, peladão Você não me viu Nossa, essa música, mano Pra quê? Tá ligado? Aí, salvando Salvou Alfa Salvou Já deu um tempo legalzinho de live Deu quanto tempo? Uma hora e meia Ai Vai logo, cara Mentado Mentado o quê, Jeff? Salvou, né? Vai logo o quê? Encerrar a live, Alfa? Salvou, tá ligado? Agora que salvou Eu posso o quê? Encerrar simplesmente a live Tranquilamente Sem perder a linha Aqui E a gente finaliza Encerrar a live, né? Né, cara? É isso Quero dormir É duríssimo esse jogo, viu, mano? Você vai jogar esse jogo aqui, Alfa? Você vai zerar esse jogo?